Rapaziada, estamos trazendo mais um conteúdo top aqui no canal, hoje a gente vai escurecer esse farol do meu carro. Como vocês estão vendo ali, estou tirando todo o verniz do farol e a gente vai colocar essa película aqui bem mais escuro para ficar do tom do carro, vai ficar muito top esse resultado, vamos acompanhando rapaziada. Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo top na área, dessa vez mais um tipo de modificação que a gente está trazendo no meu carro. Como vocês podem estar vendo ali, a gente está tirando todo o verniz do farol e a gente vai escurecer, vai colocar a película fumê que vai ficar muito brava, vamos acompanhando esse vídeo top. Então já peço para você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e mano, compartilhe o máximo que vocês puderem. E o que vai ser feito aqui? Como vocês podem ver, estou tirando todo o verniz do farol. Ele foi feito uma película de verniz da cor preta que ficou igualzinho daquele jeito ali rapaziada. Só que se vocês forem ver, ele está descascando, nessas partes aqui ele está descascando tudo. Então eu decidi tirar, que está dando um pouquinho de trabalho, eu tentei passar o acetona, comprei o acetona, que muitas pessoas falam que sai, mas passei, mas nada resolveu. E o que a gente está fazendo? Tirando com uma gilete aqui, estão passando aí, tirando. De pouco em pouco está dando bastante trabalho, mas é o único jeito. Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa ali para tentar tirar um pouco mais, para dar um brilho mais no farol. Não sei se vou passar uma massa de polir, alguma coisa, para depois vir aplicando a película. Essa película aqui é bem escura, como vocês podem ver aí, vamos tirar aqui. Ela é bem escurona, vai ficar quase do mesmo tom da lataria do carro. Estou querendo muito fazer isso aqui. E chegou hoje, comprei na Shopee, para quem quiser comprar aí. Vou deixar o link também disponibilizado. Então, bora fazendo esse projetão, espero que vocês curtam demais. A gente está raspando, tentando tirar aqui de pouco em pouco. Tchau, tchau. Aí, depois de ter tirado tudo o verniz, ficou desse jeito aqui, o que a gente vai fazer agora? Vai vir com uma massa, essa massa de polir, vamos passar aí. Não vai ficar brilhosão, mas vai ser melhor. Depois a gente vai vir aplicando a película. Não vai ficar brilhosão, mas vai ficar brilhosão, mas vai ficar brilhosão. Não vai ficar brilhosão, mas vai ficar brilhosão. Não vai ficar brilhosão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.